E aí galera, beleza? Estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Pois é, ainda na linha do que disse o lateral Everton há alguns dias sobre o rebaixamento do Cruzeiro, agora é a vez do zagueiro Léo admitir que quase jogou Thiago Neves dentro do armário. É isso mesmo galera, a coisa lá não estava nada boa, hein? O zagueiro Léo relembrou momentos da campanha pífia que levou o Cruzeiro pela primeira vez na história a disputar a Série B em 2020. No Brasileiro do ano passado, o defensor, um dos líderes do grupo, disse que alguns jogadores se revoltavam com a situação da equipe e de casos de indisciplina no grupo. Mas que por questão de hierarquia, ação mais forte teria que partir da diretoria. Ele sugeriu à diretoria que tomasse alguma atitude para coibir qualquer ato de indisciplina naquele momento. Nos revoltamos, não ficamos de acordo com muita coisa, observamos, mas todos temos um limite. Não somos donos do clube, somos meros funcionários e procuramos fazer o máximo para que o trabalho seja bom, declarou o jogador. Apesar de um ano que continuou com polêmicas nos bastidores, resultados ruins e demissão de treinador, Léo considera que o Cruzeiro precisa deixar qualquer tipo de disputa de lado e se concentrar na volta à divisão da elite do futebol brasileiro. Em momento de disputa eleitoral, o defensor disse que o grupo não pode entrar na política e tirar o foco de dentro do campo. Independentemente da política do clube, o que queremos é subir, vamos fazer juntos, vai ser difícil, mas nosso objetivo é subir. Não interessa se será como o Grêmio em 2005 nos aflitos ou como ocorreu em outros clubes. Nosso objetivo é subir e fazer o melhor para esse clube, que é gigante e tem história de títulos e com o torcedor do nosso lado. Precisamos de todos os remandos juntos, finalizou o zagueiro do Cruzeiro. Essa é a notícia do Cruzeiro, fiquem ligados, a matéria completa está na descrição do vídeo. Um abraço e até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho